Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Universidade Tiradentes homenageou um dos seus colaboradores que comemora mais de 40 anos de serviços prestados à instituição. Foi no auditório da reitoria da Universidade Tiradentes que o professor Geraldo Chagas foi homenageado. Uma forma de agradecimento aos serviços prestados durante tanto tempo na instituição. É um cidadão que começou a sua vida na instituição como estudante, se formou aqui e depois ficou trabalhando, dando tudo de si pela grandeza da instituição. Foi um cidadão que fez um trabalho belíssimo, chegando a ser o diretor-geral do campo centro e sempre comprometido com a qualidade da instituição, com o relacionamento excelente com os alunos e com a autoridade que o dirigente deve ter. Durante mais de 40 anos, Geraldo se dedicou à instituição de ensino com grande empenho, cuidado e apreço, compartilhando e vivenciando momentos, além de contribuir para a formação de milhares de jovens. A melhor coisa do homem é ele ser reconhecido pelo que faz, pelo que faz de bem. E eu tenho certeza absoluta que depois de 40 anos de trabalho, pelejando com uma enormidade de pessoas, com um grande número de pessoas, milhares de pessoas e não deixar inimigo, já nos conforta, já nos orgulha, já nos dá essa alegria. A universidade foi uma família muito grande para o meu pai, para todos nós, e o que nós temos hoje é um pensamento somente de gratidão. Agradecer por todos esses anos de felicidade, de momentos difíceis, mas a universidade sempre esteve presente, sempre esteve com a mão aberta para ele. O meu pai e a minha mãe nos criou nesse foco de honestidade, nesse foco de trabalho e de desvelo, de amor por aquilo que a gente faz. Então, me emociona bastante, mas não foi surpresa. Durante esse tempo trabalhando, Geraldo criou vínculos e fez diversos amigos nas diversas áreas que atuou. O que fez todos que participaram da homenagem lembrar com carinho da trajetória do colega. Geraldo sempre foi aquela pessoa, aquele amigão, aquele parceiro, aquela pessoa que sempre gostava de ensinar. Então, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito, particularmente com o Geraldo. Dentre as diversas funções desempenhadas por Geraldo, ele também já foi pro-reitor administrativo. E, recentemente, foi diretor do Campo Centro da UNIT, o que fez com que o vínculo dele com a instituição só se fortalecesse. O que acabou ocasionando nessa linda homenagem, evidenciando os aspectos sobre respeito e afeto que a universidade mantém com seus colaboradores. Ele engrandeceu a instituição, foi um profissional, um líder, bem relacionado com todos os colaboradores daqui. E sempre esteve presente em todos os momentos da instituição. Por esta razão, para mim, Geraldo, é um nome que vai ficar marcado aqui na instituição. E ele com livre trânsito aqui, a qualquer dia, a qualquer hora, pelo que ele representa para todos nós. Eu fico, assim, envaidecido, quando chego no lugar, o cara pergunta, é o professor Geraldo? Ah, o senhor me ajudou muito. Pai de família que chama o filho e diz, olha, você está lembrado dessa pessoa? Ele diz, sou o professor Geraldo, agradeça a ele que ele ajudou a lhe informar. Quer dizer, sou milhares, centenas e milhares de pessoas nessa condição. Então, eu fico realmente envaidecido e orgulhoso, porque eu cumpri meu papel aqui na Terra. E vou continuar ainda procurando fazer o bem. De 27 a 30 de agosto, a Universidade Tiradentes realizará o primeiro Congresso Nacional de Nutrição. O evento vai ser realizado no campus Aracaju Farolândia e terá como tema central alimentação, nutrição e saúde, avanços tecnológicos e científicos. Palestras, conferências, colóquios, minicursos e apresentações de trabalhos científicos vão fazer parte da programação do Congresso. O evento desse ano marca os 10 anos do curso de nutrição da UNIT e é aberto a toda a sociedade. Se interessou? Então acesse eventos.unit.nutrical para ter acesso à programação. Se preferir, pode ligar para a coordenação do curso. O telefone de contato é o 3218 2683. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho